0. Via para uma centena, 1.0.3 São Paulo, azul 4.0.1.2, mantendo 2.9.0 São Paulo, 2.0.2 Azul 4.0.1.2, controle São Paulo Chegada ao grade 1, Alfa, Reina Viante, pista 2.0 Forte ponto para a descida Baixar para a descida, azul 4.0.1.2 São Paulo, 2.0.2, mantida Gol 1062, bom dia, controle de São Paulo Chegada Epigipno Alfa, ele está em pista 1.5 Pulou para nível de voo 2.7.0 Repórter, mas para a descida Epigipno Alfa, dentro do 1.5, vai recortar atingido Já está atingido 2.7.0 Gente, gol 1.0.1.2, tapeu a sua esquerda Posição de 9 horas, 4 milhas Mesmo rumo, mantendo nível de voo 2.9.0, é quando 1.9.0 Ok, 2.7.0 final, azul 4.0.1.2 Está a força à direita, 9 horas, 3 milhas